Música Olá, muito bom dia pra você! Graças a Deus, mais um dia abençoado, uma terça-feira, esse é o nosso dia, o dia que se chama hoje, o dia que Deus nos deu pra fazermos o melhor em nome de Jesus. Lembro você que quarta e quinta-feira nós temos o trabalho da nossa casa firme, então participe, esteja nos cultos, cada culto é um tema especial, um tema que é fundamental pra que a nossa casa esteja alicerçada na rocha. Então, a partir das sete horas da manhã, vamos pra madrugada de quinta-feira, finaliza comigo às sete da manhã em nome de Jesus. Então participe dos trabalhos, se envolva com as coisas de Deus e não deixe o diabo roubar sua mente, não deixe ele tomar seus pensamentos, se envolva nas coisas certas, ok? Sexta-feira, apenas uma única reunião às nove horas, então esteja, se comprometa a estar no templo, a não desperdiçar nenhuma oportunidade que você tenha, ok? Vamos então ler a nossa mensagem de hoje, que está aqui, ó, em 2 Samuel 9, a partir do 1, diz assim, ó. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saúl a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Quando Mephibosete, filho de Jônatas e neto de Saúl, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mephibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Mephibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha só como é que Mephibosete se enxergava, né? Ele era um príncipe, ele era o filho de Jônatas, que Davi tinha uma grande amizade. E ele prometeu, um fez um juramento ao outro, que preservaria a descendência, independente do que o Saúl fizesse, preservaria a descendência. Mas Jônatas morreu. Mas Davi manteve a sua promessa, manteve a sua lealdade. Mas que o Saúl tivesse feito tudo o que fez, tivesse perseguido o Davi, ele não quebrou a sua promessa, que é a mesma coisa que Deus faz conosco sempre. Nós falhamos com Deus, mas Deus não falha com a gente. Então, como é que eu quero crescer? Como é que eu quero avançar? Se muitas vezes nós vemos pessoas se colocando assim, Ah, eu sou um cão morto, eu não consigo nada, eu não tenho capacidade, ninguém me ajudou, minha infância foi assim, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, eu não tive essa oportunidade. Quem sou eu para que se preocupe com um cão morto? Davi. Deus estava honrando o Mephibosete por meio, por intermédio de Davi. Quantas vezes que nós vemos Deus trabalhando, vai, agarra a sua oportunidade, vai, eu te capacito. E a pessoa fica lá naquela vidinha, ah, não sei, eu não consigo, é muito difícil, não é para mim, é para o outro. Como é que uma pessoa vai ser abençoada? Como é que uma pessoa vai ser honrada? Se ela tem esse espírito, esse espírito miserável, esse espírito que o único que fica feliz com isso é o diabo, quando você fala que não consegue, que não dá conta, tira essas palavras da sua boca, tira essas frases da sua boca de que não vai acontecer, que nada dá certo, que você é burro, que você não consegue. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos nos ver como cães mortos. Você não pode aceitar isso. Você é um príncipe. Você é filho do rei. Então nós não podemos nos enxergar como um miserável, um coitado, porque nós não somos. Nós temos condições, nós temos todas as condições. Nós temos a palavra, nós temos vida, nós temos energia, nós temos o nosso dia, a nossa oportunidade para crescer, para estudar, para deixar a nossa vida nas mãos do Senhor, mas também fazer a nossa parte. aprender, ser diligente, manter o ser do sim-sim, do não-não, aprender. Nós podemos crescer todos os dias, crescer na fé, crescer na qualidade dos nossos relacionamentos, seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, com os colegas, com os familiares, na igreja, crescer, nós temos que crescer. E Deus quer nos abençoar. Mas como é que Ele vai abençoar alguém que se vê como um cão morto? Para que serve um cão morto? É um pedaço de carne lá no meio da estrada, da rua? Você não pode se ver assim. Você é feito a imagem e semelhança do Senhor. Então você tem que voltar. Toda vez que nós buscamos nos aproximar ainda mais do Senhor, nós nos parecemos mais com a nossa essência. Qual que é a sua essência? A imagem do Senhor. Qual que é o nosso padrão? O padrão é Cristo. O padrão é buscar seguir os passos de Jesus. Jesus não se via como um cão morto, pelo contrário. Então por que eu estou me sentindo um cão morto? Por que muitas vezes a pessoa está falando só besteira, só lançando palavras negativas, erradas na sua vida? Não, não aceita. Tira isso do seu vocabulário. Para com isso. Muda. É necessário uma mudança de mentalidade. Ele precisava mudar, a Mephibosete precisava mudar radicalmente a sua maneira de enxergar as coisas. E muitos precisam mudar. A Paulo fala isso. Precisa de renovação mental. Nós não podemos mais ficar acreditando nas mentiras do diabo. Naquilo que nos nossos pais, professores, alguém falou que você é burro, que não consegue, que é feio, que é sem graça, que não ia chegar a lugar nenhum, que não tem capacidade para nada. Você tem que quebrar isso da sua vida. Você não pode se ver como um coitado, um cachorro morto, uma pessoa sem valor. Não, você tem muito valor. Não acredita mais nas mentiras do diabo. Acredita nas verdades de Deus. Lembra disso. Para de acreditar nas mentiras do diabo. Acredita nas verdades de Deus. Acredita que você pode, que você consegue, que a vida realmente é para você viver uma vida plena, uma vida abundante, para você crescer, para você ser bem sucedido, para que tudo que você colocar nas mãos você conquiste, para que como Deus falou com Abraão, onde você pisar você vai conquistar aquela terra. É isso. Por que é muito mais fácil a gente ficar acreditando nas mentiras do diabo? Acredita nas verdades de Deus, olha. É muito melhor. Você persegue coisas grandes. Quando você acredita nas mentiras do diabo, você se acomoda. Você não se vê capaz de fazer nada, então você não faz. E que vidinha é essa? Não aceite isso para a sua vida. Não aceite isso para a sua descendência. Não aceita isso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Eu peço que o Senhor venha abrir as mentes, meu Deus, abençoando cada pessoa que está nos assistindo, Senhor amado. Abençoa o nosso povo, abençoa as crianças, os jovens, meu Deus, os adultos, os casais, os profissionais, meu Deus. Abençoa tudo que essa pessoa tem que fazer. Que haja uma renovação profunda, meu Deus, na mente de cada um, para que tenhamos aqui pessoas de alto nível, meu Deus, que buscam excelência, que buscam dia após dia se parecer com o Senhor, ter esse espírito, meu Deus, glorioso, esse espírito da excelência, de conquistar coisas novas, grandes, poderosas, de ter uma vida que vale a pena, meu Deus, se viver. Então abençoa o nosso povo, meu Deus, que temos aqui pessoas focadas, fortes, resilientes, meu Deus, pessoas que não lambem feridas, que não são vítimas de nada, mas são vencedoras, meu Deus. Mas o seu espírito, elas já são mais do que vencedoras, elas são príncipes, meu Deus, e princesas que são filhas do rei, que podem conquistar grandes coisas, porque têm oportunidades, meu Deus. Então abençoa o nosso povo, nós te pedimos e nós te agradecemos por mais essa mensagem abençoada que vem, para nos abençoar, meu Deus, nos revelar, nos chocar muitas vezes, de coisas, padrões, paradigmas, meu Deus, errados, que ainda podemos manter, que em nome de Jesus venham a serem eliminados da nossa vida, da nossa boca, da nossa mente, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você saia nessa fé, com esse espírito de mais que vencedor, porque é exatamente isso que você é. Amém? Fique com Deus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Amém.